E aí meus amores, iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é, gente, chegou o Natal, então nós vamos montar árvores de Natal e esse ano eu vou fazer neve diferente, hein? Comprei uma neve artificial, vocês vão ver que da hora que é eu vou fazer junto com vocês e também montar árvores junto com vocês, então ó, já se inscreva no canal, deixa seu like e bora pro vídeo Gente, ó, vocês podem pegar qualquer vasilhinha aí, ó, pra cada potinho vocês usam 300 a 400 ml de água, aí eu vou usar esse copo aqui, ó Gente, ó, parece uma... um sal, né? Não parece sal? Agora vai jogar água aqui dentro e vai virar neve Vamos ver? Deixa eu ver se tá quente Não Vamos jogar Gente, olha aqui que da hora Olha aqui Parece neve mesmo, sou pior que criança mesmo Olha aqui Gente, legal pra vocês comprar pras crianças brincar Mas eu acho que precisa de mais 100 ml Ficou parecendo neve? Ficou Gente, olha aqui, sou pior que criança, igualzinho neve A Dani Agora vamos jogar na árvore, gente Imagina a potiteira que vai ficar Ai, que delícia Vamos jogar na árvore, gente 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 Vamos jogar na árvore Vamos jogar na árvore Vamos jogar na árvore Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ai, gente. Montada. Tá muito trabalho, gente. Ainda tem coisas tortas. Aqui tá meio torto. Porque esse aqui, você tem que ficar desfazendo, sabe? Esse negocinho aqui. Eu deveria já comprar aquela. Eu não sei falar pra vocês. Tem uma dessa daqui. Elas não tem esses negócios pra gente espaçar assim, ficar abrindo. Ela já é mais assim, ó. Só vai abaixando. Ai, porque dá trabalho, gente. Olha o tanto que eu cozei. E a árvore vai lá no teto, ó. A pessoa que é uma árvore do tamanho do... Vai tirar foto, gente. Gente, agora é hora da neve, hein? Não quero nem ver. Vamos lá. Ai, tá gelada ainda. Ela fica gelada. Parece a neve mesmo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.